Oi Lia, muito bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Olha no hospital que atende 34 municípios vizinhos. A movimentação tá bem diferente do habitual. Estou falando aqui do Hospital Euro, aqui da nossa cidade. Eu tô ao lado do Alex Sabay, ele que é diretor aqui da unidade. Alex, inclusive vocês montaram uma tenda aqui na frente da unidade, ao lado da guarita. Qual que é a finalidade dessa mudança? Bom dia a todos. O intuito maior de nós montarmos essa tenda nesse momento, ela foi pra conscientização e orientação da população que porventura venha procurar o serviço no Hospital Euro. Lembramos que nós estamos passando por essa fase da doença do Covid-19 e várias pessoas, várias dúvidas ainda existem no que diz respeito ao atendimento dos pacientes. Hoje, nosso hospital atende todas as urgências e emergências, como você mesmo já falou, dos 34 municípios que estão nos arredores de Cacuau. Sendo essas doenças infarto, derrames, traumatismos. Então assim, nós pra tentarmos evitar uma contaminação do nosso hospital, nós estamos fazendo essa conscientização e orientação pras pessoas que porventura apresentem qualquer tipo de sintoma de estado gripal, aqui elas ou fiquem em casa e liguem para os telefones que estão sendo amplamente divulgados na mídia para que eles procurem a vigilância em saúde, para que a vigilância vá até eles, que eles evitem o ambiente hospitalar nesse momento. Salvo aqueles casos de pessoas que porventura apresentem a forma grave da doença, que nesses casos tem que procurar sim um hospital. Hoje as nossas referências para esses atendimentos são a UCS e as unidades básicas de saúde. Hoje o hospital Euro, ele tem capacidade sim de atender algum paciente que porventura venha nos procurar. Nós temos uma enfermaria isolada para esse paciente, mas é uma enfermaria onde o paciente ficará isolado até fazer a transferência para o hospital regional, onde esse paciente ficará internado. Alguns pacientes de outros municípios que iniciaram tratamento, houve uma mudança com relação a esse atendimento? Sim, visando também a segurança dos pacientes no nosso hospital, sabendo que os pacientes são pessoas delicadas, já estão com algumas outras comorbidades. Então, nesse sentido, nós montamos uma força-tarefa, juntamente com os médicos, de pegarem esses pacientes e contra-referenciar os mesmos para os seus municípios de origem. Às vezes o paciente está aqui internado para tomar o antibiótico, tem o ciclo do antibiótico. Então, esse paciente está sendo reencaminhado para o seu município de origem, para que ele termine esse ciclo de antibiótico no seu município de origem. Ok, Alex, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Está então as informações direto aqui do Euroli. Eu volto com você no estúdio.